Foram 16 anos de angústia e finalmente a seleção de basquete está nos Jogos Olímpicos. O fim do jejum resgata todo o prestígio perdido pelo basquete brasileiro, que carrega três medalhas olímpicas e dois títulos mundiais. Ídolo da década de 60, Vlamir Marques, antes mesmo do pré-olímpico, já confiava na seleção. Acho que o Brasil tem todas as condições, até pelos valores que possui, pelo técnico que possui, de conseguir essa segunda vaga. Que intuição, hein, Vlamir? E no último treino em São Paulo, os jogadores também estavam otimistas. E o time está legal, está treinando bem e a gente espera continuar nessa evolução. O palco da incrível conquista do basquete brasileiro foi na Argentina, em Mar del Plata, no pré-olímpico das Américas, que já fica para a história. O Brasil, desde 1996, na Olimpíada de Atlanta, não conquistava uma vaga olímpica. Agora o foco é uma medalha. Com certeza, a gente vai para lá para querer brigar, a gente não vai querer ser um mero participante, a gente vai querer ir para lá para brigar e conseguir, quem sabe, buscar uma medalha lá. Tamanha façanha que os meninos da seleção fizeram, que até os veteranos Chago Splitter e Marcelinho Huertas estavam surpresos com tantas pessoas da imprensa. Eu sei que eu nunca vi tanta gente aqui, geralmente nossas recepções são muito diferentes dessa, acho que dessa vez a febre que a gente criou aí não só para o meio do esporte, do nosso esporte do basquete, mas se não para toda a nossa nação. É bom, né? Eu acho que das últimas vezes que a gente parou aqui sempre vinha com notícia ruim e agora voltar com um sorriso na cara é bom demais, com dever cumprido. O Brasil teve um ótimo desempenho. Foram apenas duas derrotas, na primeira fase para a República Dominicana e na final contra os nossos rivais, hermanos. Mesmo assim, a medalha de prata não tirou a felicidade pela vaga de Londres em 2012. Talvez a gente não estivesse tão preparado para jogar a final, a gente foi com o objetivo de conseguir a vaga e acho que a gente estava tão eufórico, talvez acho que para ele significasse muito mais ser campeão do que para nós nesse campeonato. Sobre a polêmica de Nenê, Leandrinho e Varejão não participaram com o grupo. Na disputa do pré-olímpico, os jogadores da seleção resolveram não falar muito sobre o assunto. São companheiros, são amigos, gente muito perto da gente, então acho que cabe ao técnico fazer a convocação e a gente está por fora. A evolução do basquete é expressiva. O Brasil voltou a ser temido e passa a fazer parte dos grandes do esporte mundial. E este será apenas o começo. Esse é o único daqui, vai para Londres. Olha, depois de toda essa emoção...